Vamos começar essa aula com o chefe. Vamos ver as donas de casa, você tá com cara de que vai aprender a cozinhar. Fala, Lari, fala que eu vou mostrar aqui uma salada com suco de limão, bem ácido, com aspargos, alguns grelhados, alguns crus. Delícia! Vamos fazer a dieta, meu amigo. Aqui, você pode se mover. Tem um aspargo branco. Isso aqui é uma manchocra? Parece manchocra. O aspargo que a gente conhece é esse. E agora aqui tem aspargos brancos. Lá também tem? Ah, é legal pra aspargos. Aqui também tem um aspargo violético, que é violeta. Nossa! Aqui as pessoas gostam do que aspargos. Aspargo, essa é a tête, a tête da aspargo, essa é a cue da aspargo. Com a sua economia, da tête à a marca, como essa. Ok? E que a gente sai pecado da a marca. Assim? Olha isso. Ok? Super. Até logo. Uma vez que você fez isso, você está animando um pouco e pega a tête na a marca. Ok? Que a gente sai pecado. Da frente à a marca. Que é mais pecado. Olha isso, meu... O meu chiapo, gente, não faz nada, é esse? Olha a energia, olha lá, olha eu Bom, bom, bom Bom? Sim Então, você é mais, mas não muito 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 Ah, gente, agora eu entendi Mas isso aqui é a casca que nós estamos pegando Nós estamos pegando, eu acabei com o vegetal Eu morri, irmã Ai, arranquei a cabeça Eu estou vendo, gente, eu estou comprando Aprenda, gente, para fazer o que agora? Nós estamos no green já, tá? The green is, the green is Não, 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 não Vou amarrar os asparcos brancos Cinco Eu só sei que... Essa, on les attache, c'est para a cuisson, para evitar de casser Para que elas sejam ensemble Então, vamos poder les ressortir Agora vocês, ele já pegou o meu, ele já pegou o meu para reproduzir Ok Ok Tu é igual, no outro lado? Na cabeça? Na cabeça, não Como assim? Sempre vai pela cabeça Ah, o nível da cabeça Tu tens com a mão? Sim Ok Ok Sem troço apoiar, c'est frágil Ah, ok 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 Fais bem, hein, Mari? Direito Não quero nem fazer, não Olha, as três dernières? Sim Agora é só para o Danilinha Sim Vai, Danilinha Pronto Aspargos enrolados A cuisson, ele vai poder regular, bien sur Porque lá, em mesmo tempo que a cuisson Ah, meu cheiro Ah, meu cheiro Em mesmo tempo que a cuisson, eles vão enlever de amertume Ah, ah Ah Eles vão enlever um pouco de amertume do aspargo E aí, vai um pão junto também Para dar uma suavizada no sabor do aspargos Eu achei isso muito curioso, gente Nunca imaginei que o pão tivesse esse poder É Vai ficar bonito assim, ó, gente Isso é uma tangerina, não é um aranja? Que que é isso? Isso é... Big orange Big orange Eu gosto de tangerina Eu gosto de tangerina Aqui, ó, eu acho que é ela Tipo tangerina É, tipo tangerina É, tipo tangerina O blog fez, ó, tem... Corta a bundinha A bundinha A bundinha Aí divide É Igualzinho Ok E lá? É assim, Mari Ah, não, não É não É mais difícil Olha, gente Tipo como cortar a tangerina É uma tangerina Não havia? Lá, nós temos a serra, bem-sûr Entre a peça e a serra Um turno Porque... Parece ser uma laranja com corte tangerina, né? Tem parecida, a gente não está em Brasil É, acho que tem não É mais parecida com tangerina do que com laranja pra gente É... 2 Ele colocou aqui, ó O tempo, o time 20 segundos Ele vai colocar na água gelada, não é isso? É É Depois de cozinhar Ele vai colocar por 20 segundos na água gelada Precisa dar esse choque O que se passa? Ok E assim, eu bloco a cuisson E graçom E graçom É para dar um choque térmico no aspargos Lá, nós verificamos essa daqui, mas... Ah, ele está vendo se ele está bem cortadinho, né? 2 minutos encore Mais 2 minutinhos Não está no ponto ainda Está bem molinho O aspargos branco demora um tempinho mais O que se passa entre a membrana e a chair do pancambus? Essa... Essa... E assim... E assim... Olha a perfeição Ok... Agora começa aqui... A membrana... Tomara que ele não peça pra gente fazer isso, porque a gente vai cortar os dedos Então fica de pé... Ok... Ok... Esse exige mais habilidade Não tem vontade de comer essa tangerina, gente Não tem vontade de não Uma cara boa, amiga E o molho da salada vai ser feito com limão, laranja e essa fruta aqui é tipo uma tangerina É uma laranja grande, que não tem no Brasil Enquanto isso, os aspargos continuam aqui no gelo Aspensionou E o... Delembro? O molho da salada, a capinha conta Um pouquinho de mel Então, vamos colocar o miel Um pouco de calça, vamos lá... D'accord Com mais de... Com mais de... Sim? Muito bem Ele vai coar... Ok O suco pra fazer o molho Com mais de calça Enquanto ali, ó... O mel está... Ficando meio caramelado, né? A gente coloca ele no fogo pra ele ficar... Tipo... Caramel Caramelizar Essa é a palavra Caramel, gente Caramelizar Então ele vai terminar a caramelização do mel Com... Com... Com o suco cítrico Super... Delicioso Ai, delicioso Esse cheiro Ok Eu amo panique Então... Vamos lá, ele vai partir para mim Olha Olha Que legal, gente Ele é meio... Ele, tipo, para a caramelização... O ácido, né? É... É muito gostoso Vai ser uma delícia esse molho de salada Ó, esse molho eu quero fazer lá em casa Passinho É... Mel... Com esse suco Não, vamos deixar ele reduzir em uma pequena minuto E depois stopper Mas você tá falando francês Olha, gente Olha eu tô falando francês Um pouquinho mais de minutos E ele vai parar E ele vai parar E ele vai parar Miel, miel Miel Olha pra você ver, gente O meu... Ele caramelizou todinho Sim Ok O que eu vou colocar aqui? Você vai tentar em casa, né? Vou tentar, mas depois eu mostro pra vocês Ai, que delícia Que legal, tá muito bom pra botar na salada, gente Gente, é muito bom Acho que eu vou aprender a comer as parcas, assim Porque pelo menos o mel vai dar um... O mel vai ficar bom Aquela salada nada light, mas ótimo Ah, e um pouquinho de pimenta, é isso? Pepe? Pepe? Sim Gente, que delícia Uma receita que é gostosa de... É Uma receita que é gostosa de... Azeite Bastante, ó É Outros chefes que eles... Nada de dietas existe Bastante azeite Acaba com o gosto do mel tudo Ok Para, para, para Delícia É muito cheiroso Sim Ok Olha lá, gente Agora vamos grelhar os aspargos Nossa, que tá rolando uma massa aqui, gente Tá rolando alguma coisa cheirosa aqui Que isso? Ai, é vieira Gente, tá rolando uma vieira na cozinha Um pouquinho de azeite Um pouquinho de azeite Um pouquinho de azeite É, um pouquinho de azeite Ai, minha barriga até não come Agora é a hora da... Ó Tá untando no azeite Ok Grilha Ok Abril Gente, tudo isso é uma salada Olha só Olha só, fica na madeira Tô em cima Agora vamos fazer o churrasco de aspargos Ele vai misturar o aspargos grelhado com os crus Aqui tá o molho Agora vamos fazer a preparação da salada E o queijinho tá ali, ele vai buscar o queijo Tem que ter queijo Tem que ter queijo Tem que ter queijo Mais, mais 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 Mexe Vai no chefe Vai no chefe Ah, experimenta E aí? Hummm Chama os cachorros? Hummm Ela vai ser um papis Um papis Um papis Um papis Sim Ok Vamos salvar? A live já tá produzindo pra gente Nova tradutora Ei, presta atenção aqui Não, eu não vi nada E a tradutora tá... A tradutora Desconcentrou 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 Laila casamenteira e Laila cozinheira É, Laila na cozinha Ah, Laila na cozinha Laila na cozinha Na França E que? Gente, com o chefe Com o chefe É, meu chefe É Com o chefe Ok Ok Laila Bom Boa É, tu tava enxugando A pei? Ó, maçã Maçã Vai cortar maçã, né? Toma Faca, eu não quero não Tronche, capisã É, corte fino É É Surpreendendo É, tá entendendo tudo Você passou pro nível 2, a tendinha tá no 1 É, eu não tô me expulsando, gente Tu sais, isso é oxida, isso é noirci Ok Ok Com o oxigênio O oxigênio que é na l'air Vai noircir Ah, tá, vai escurecer por causa do ar Tu lhe fez no dernier momento Ok 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 Olha que bonita apresentação do prato Isso é bom Então, vamos passar o dressage E depois... Mais Depois eu vou ter que reproduzir isso, viu? Tô prendendo direitinho aqui Ok Ok Sim Então, depois eu vou fazer asperges Asperges Asperges, nós les coupamos em dois Asperges Já esqueci como eu vou reproduzir, gente Presta atenção, vocês estão Ah, só um pouquinho A pitadinha Tá vendo? É, deve ser muito ouça Eu não gosto No meu eu vou colocar mais queijo quando sou obrigada, viu? Ok Vou dar uma sustança É bom que eu vou botar bastante mel, amor O pão pré-mousse Pronto Um pouquinho da targilina Eu quero que o meu fique bonito assim, viu? Gente, que difícil Uma cirurgia, quase É, uma cirurgia Olha Gente, a Dandinha é tão doida Que pegou o celular do chefe Que tava usando o celular do chefe Depois de duas horas ela Que que é o celular? Hoje tem que pegar o celular Ele tá preparando Agora Essa é Asperges cru Asperges cru Ascru É o aspercru, né? Isso Olha que lindo Parece uma cirurgia De tão Milimétrico Que ele vai Pelo amor Faz isso Ok Quero ver Vou produzir igual, gente Um pouquinho de pimenta Pimenta um pouquinho Um pouquinho de sal E Pronto Azeite 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 Bravo Vamos começar Chef Layla Vamos reproduzir o prato Muito pouquinho de queijo Quatro 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 Pode falar comigo, Lari Você e eu aqui Caramelo É isso Ok Eita Aconteceu uma Layla tá no freestyle também Fazendo assim livre Aspargo branco É bom Cozinhar com essa pinça Pra não ficar Não é bom? O que? A gente amei essa pinça Maravilhosa Uau 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 Tá bonito, hein? Olha Olha Um prato fashionista Olha É o jeito que você é chefe, viu? Tati Mendes Minha amiga Tati Vai lá na cozinha na França, viu? Tati Chiquérrima Chiquérrima Dentro do majestique Fina 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 Ai, que chiqueirinha Eu achei chique o nome do nosso chefe Até lá Até lá Lari, fala seu francês aí Pra o pessoal ouvir Não é que você fala lindo Ai, obrigada Bonjour Bonjour Eu acho que eu vou falar Acho que o meu é mais bonito, hein? Imagina Gente, eu amei fazer Eu acho que eu vou comprar uma pinça dela pra cá É Agora conta, Laila O William vai ter que o que? Comer as barcos? Vai comer? Vai comer? Não tem opção Porque agora, depois de ter aprendido essa salada na França No mínimo que tem que fazer é comer a chiquérrima E comer feliz Mor, você não come salada, você vai aprender? Comer as cargas, na verdade Mas esse dia também tem cogumela, a gente não gosta Ah, então agora... É porque tudo que eu faço ele gosta, gente Ahhhh É o amor Olha lá, gente, tá ficando bonito, né? Super bonito Mais uma corzinha aqui Dá um zoom aqui pro pessoal Olha Só que eu tô achando que tá muita maçã, não tá não? Muita maçã Muita maçã Por que eu tô achando que tá tanta maçã? Aqui uma maçã aqui Falta uma maçã pra aceitar Pimenta, sal Um pouquinho de sal Eu gosto de sal Poadro Sem quebrar nada Tem laelice Tem laelice Olha Azeite Cadê o... Cadê o jeito do chefe que eles fazem assim? Ihhh, já... Ixi Um balde de azeite Nossa, gente Perdeu Cada um tem suas peculiaridades Editora, dá um zoom depois na cara do chefe Você já viu a cara dele enquanto você jogou azeite Ele gostou não Não terminou Não terminou Não, não Não terminou Ah, tem as plantas É Ela tentou não botar, gente É que eu não gosto assim Mas é que ela tem... Ele não tá entendendo Ele percebeu É broto isso? Será que? Depois do jardim, tem um... Depois do jardim, tem um... Tem que raspar Tem que raspar as frutas, né? É, tem que raspar as frutas A gente tava esquecendo Mas eu gosto de azeite, viu? Vou dar um up no prato Tá muito light, né? Bom, o azeite é dói, menino Se fosse trufado eu ia pôr um banho Ele ia ficar bravo comigo Raspa Assim? Sim O limão Sem raspar o dedo, no caso Deixa eu caminhar lá pra onde? Tá? Não? Isso Pampelone Pampelone? O nome disso, né? Cheiroso? Pelo Pronto Ok? Eeeeeee Olá, sou a Chef Loila Merci Merci Gente, a gente aprendeu muito Foi ótimo, gostaram, meninas? Amém Muito obrigado Obrigada Espero que vocês tenham gostado De aprender um pouquinho Um pouquinho na culinária francesa Com um chefe francês Gostamos, aprendemos muito Amamos Já quero reproduzir aspergos na minha casa E se inscreva aqui no canal Se você não tá inscrito ainda Dê um like Um beijo, até o próximo vídeo Vai no meu canal também Vai no meu canal também Instagram da Dandinha No canal da Lari Ela faz lá Igual a Lari Lice Igual a Lari Lice Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Um brinde Agora vamos almoçar nossas entradinhas que a gente preparou Mas a gente tá linda Gente, tá muito demais esse almocinho Tô experimentando a nossa entradinha Tá deliciosa Não tá deliciosa? Hummm A Lari já atacou a dela, viu? Tava gostosa, né amiga? Ah, obrigada Gente, eu vou fazer assim lá em casa, viu? Maridinho, se prepara que você vai aprender a comer aspergos Tchau